Olá! E hoje eu vou dar dica pra vocês de como praticar japonês sozinho. Tem muita gente nos comentários dos meus vídeos falando sobre japonês que Ah, eu precisava de uma pessoa pra praticar e eu não tenho com quem praticar e não sei o que Que muita gente acaba aprendendo japonês sozinho, né, por conta própria, sendo autodidata Pegando a postila, botando a cara tapa, entrando nos livros, pegando várias dicas na internet Vendo vários vídeos, realmente dá, como eu já falei várias vezes, existem muitas maneiras de você aprender japonês E dá sim pra você aprender sozinho. Eu não gosto, mas eu vou falar um vídeo sobre isso depois Por que eu não quero aprender japonês sozinha? Mas hoje eu vou dar dicas pra vocês praticar sozinha Porque eu muitas vezes acabo tendo que praticar o japonês sozinha mesmo Não tenho com quem falar, só tenho aula uma vez por semana E acabo querendo praticar mais vezes durante a semana Então eu vou dar pra vocês 5 alternativas de fazer isso Uma delas eu já comentei em outro vídeo, que é fazer um diário Eu tenho um diário que eu tô escrevendo exatamente como foi o meu dia Às vezes é um pouco repetitivo, às vezes é, mas eu vou lá, boto Hoje eu saí tal hora de casa, cheguei no trabalho tal hora Hoje eu fiz tal coisa, hoje eu fui ao médico, hoje eu fui ao shopping, hoje eu fui comendo a coisa E ser o mais descritivo possível com base no vocabulário que você conseguir Isso é muito legal, ajuda você a exercitar E depois você pode corrigir, enfim Eu gosto de ter uma pessoa que me ajude a corrigir, obviamente, porque você não consegue exatamente ver onde você errou Mas eu vou lá e mostro pro meu sensei e ele me ajuda a corrigir E ele acaba sabendo tudo o que eu fiz na minha semana Número 2, falar sozinho Eu faço muito isso, principalmente pro inglês Eu crio diálogos sozinhos Eu vou lá e penso numa situação hipotética E crio diálogos como se eu estivesse conversando com uma pessoa De repente uma entrevista de emprego De repente, olha, eu conheci uma pessoa nova e não sei o que E começa a fazer criar diálogos na minha cabeça No caso do japonês, eu só consigo criar algumas frases soltas Mas eu já tô conseguindo criar uma coisa ou outra E aí eu simplesmente crico Ah, eu peguei isso daqui Fita adesiva Como que fala? Eu peguei a fita adesiva da mesa em japonês E aí eu vou lá e fico Tá, assim Ou eu estou comendo queijo Eu não posso comer queijo Ou estou comendo peixe Como que fala? Eu estou comendo peixe em japonês Como que fala isso no passado? Como que fala isso no futuro? Como que fala isso no gerúndio? E aí eu vou criando essas frases na minha cabeça Pra ir praticando E principalmente a construção de frases Número 3 Pensar na língua O jeito de falar sozinho também Meio que tá junto com pensar na língua E também é o mesmo sentido de você pensar na frase e falar Então você vai estar sempre exercitando as duas coisas ao mesmo tempo Você não necessariamente precisa ficar falando sozinho Porque se você estiver na rua Você vai ficar falando sozinho Você tem que ter muita cara de pau Mas você pode falar Nossa, aquela pessoa tem uma luz azul Como fala isso? Aí você pensa Tá, beleza É assim Será que é assim mesmo? Vai lá e dá uma pesquisada De repente se você estiver na dúvida Eu já fiz muito isso de Estou no ônibus pensando numa frase E aí eu travo naquela frase Pô, mas eu sabia como falava essa frase E aí eu pesquiso E aí eu fico Ah, tá Então é um jeito também Muito legal de praticar Número 4 Esse é o mais difícil Mas eu botei aqui Porque é possível Eu já tive um Que é achar um grupo Você pode encontrar um grupo de pessoas Nem que seja num grupo de Whatsapp Um grupo de Facebook Um grupo de Discord No meu caso O meu curso A gente tem um grupo de Whatsapp Que são das pessoas que estão aprendendo japonês E o pessoal sempre bota lá Alguma dúvida Poxa Como é que fala isso e isso e isso mesmo? Você tem um jeito diferente de falar? E os professores estão nesse grupo Então é muito legal Porque a gente troca muita ideia Tem algumas pessoas que até moram no Japão Eles mandam uma foto de alguma coisa muito louca E aí a gente vê A gente conversa sobre a tradução Sobre como eles escreveram Às vezes sobre a caligrafia Enfim É muito legal ter esse um grupo de discussão Você pode encontrar um grupo de discussão No Facebook No Discord Tem alguns aplicativos relacionados a isso Tem alguns youtubers gringos Que eu sigo Que tem grupos de japonês E eles criaram grupos de japonês Para os seguidores deles Também é muito legal Então depende muito da pessoa que você segue E o número 5 É gravar vídeos naquela língua Mas não necessariamente postar Essas dicas Elas são generalizadas Para qualquer língua Mas eu estou focando aqui no japonês Porque é a língua que eu estou aprendendo E você pode gravar vídeos naquela língua Por exemplo Pega um assunto específico Algum assunto de repente Na internet Algum assunto do momento Gravar uma tag Você vai lá Senta Grava Porque você também consegue Depois Você pode salvar aquilo Não necessariamente postar Salva num HD Salva numa pasta E depois você grava Daqui a uma semana você grava outra Daqui a uma semana você grava outra E você vai vendo a sua evolução E principalmente Da sua dicção Da sua fala Da sua pronúncia Da velocidade Que você está falando Se você está demorando muito Para pensar e para falar Ou se você já está pensando e falando Então você consegue Tipo Ir treinando isso E ir diminuindo Essa Esse percurso Que a língua Ela faz na sua cabeça Que é você Pensando na sua língua materna Traduz E fala E em breve Você não vai estar Pensando na sua língua materna Você já vai estar pensando Na sua língua Que você está aprendendo E aí o percurso Vai ficar cada vez Menor Para você Fazer aquele Né Aquela famosa Eu estou dando aquela pensadinha Assim E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu já pensei várias vezes Em gravar vídeos em inglês Aqui Não em japonês Gente Calma Calma Mas principalmente em inglês Para vocês terem uma noção Mas não sei se Seria interessante Sempre fico meio Fico um pouco envergonhada De postar E realmente Se as pessoas iriam achar interessante Mas Vida que segue É isso Eu espero que vocês tenham gostado De estas dicas Não esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever Se você não é inscrito É isso Sejam felizes Pratiquem suas línguas Aprendam coisas novas Alcancem novos desafios E é isso Tchau